Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O seu like e a sua inscrição ajudou bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera. Veja a classificação do Brasileirão 2023 sexta rodada. Lembrando galera, a classificação após os jogos dessas 4 horas da tarde desse sábado dia 13 de maio de 2023. O Bahia impuseram muita dificuldade pro Flamengo que com a vitória, duas vitórias seguidas agora no Brasileirão, essas duas vitórias impulsionam o Flamengo lá pro quarto lugar. O G4 com o início da rodada, nesse momento é formado pelo Botafogo, 100% de aproveitamento pro fogão líder do Brasileirão, 15 pontos. O Palmeiras é o segundo com 13, o Fluminense tem 10 e o Flamengo soma 9 pontos. É que o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Fortaleza também com 9 vão jogar. O mesmo vale pro São Paulo com 8 e pro Atlético Mineiro e pro Santos com 7. Na sequência Grêmio Internacional também com 7 vão entrar em campo. O Bahia com a derrota fica com 6 em 13º, ao alcance do Vasco e do Bragantino também com 6. Do Corinthians e do Cuiabá que somam 4 pontos, o Cuiabá inclusive abrindo o Z4. Goiás 3, Coritiba 2 e América 1 ponto completam a classificação do Brasileirão. Agradecendo mais uma vez aqui a Daniela Leone, ao Thiago Reis, a todo o nosso time em São Paulo. Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí. O seu time tá fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2023? Comente aí, estraindo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.